Tem um segredo menina que há dentro do peito que a noite passada quase que sem jeito vendo a madrugada eu ia revelar Quando um amor diferente estava nos meus braços olhei pro espaço e vi lá no céu uma estrela cadente se mudar Eu lembrei das palavras doces que um dia falei pra alguém que tanto, tanto me amou e beijou como ninguém que flutuou nos meus braços, entrou nos meus planos e nossos segredos confidenciamos sem hesitar Eu tenho um segredo menina que há dentro do peito que a noite passada quase que sem jeito vendo a madrugada eu ia revelar Quando um amor diferente estava nos meus braços olhei pro espaço e vi lá no céu uma estrela cadente se mudar Eu lembrei das palavras doces que um dia falei pra alguém que tanto, tanto me amou e beijou como ninguém que flutuou nos meus braços, entrou nos meus planos e nós segredos confidenciamos sem hesitar Laia, 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 de novo Eu tenho um segredo menina cadente do peito que a noite passada quase que sem jeito Vindo a madrugada eu ia revelar Quando um amor diferente tava nos meus braços Olhei pro espaço e vi lá no céu uma estrela cadente se mudar Eu lembrei das palavras doces que um dia falei pra alguém Que tanto, tanto me amou, me beijou como ninguém Que flutuou nos meus braços, entrou nos meus planos E nós segredos confidenciamos sem hesitar Laia, 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 belê Segura É isso aí, é um prazer estar aqui A presença de Petrúcio Amorim